Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Fez a tatuagem, veio pra rodar descanso Puta que pariu, não entendo da moral Mermudinha no dinheiro, é daqui pro manguezar Vai pegar, vai pegar vários caranguejos Bate neurose porque a mina te deu um beijo Meu parceiro, não grita, não bebe Seu berço é mais torto que o olho do jatarr Puta que pariu, ele pediu Eu mandei, eu te evoluiu Pra saber o que que tá acontecendo Da tua meia noite, caralho, não tô te vendo Aí O Yoroshi, não se esquece Olha o seu nariz, parece até uma bola de neve Neguinho, se liga e não se intriga Olha o seu cabelo, parece até uma carne moída Então, neguinho, se liga que agora eu vou mandar Tô pilão, boladão, eu chego aqui pra te esculachar Focô, neguinho, para a ança da tumba Você não vai me gastar com esse cordão de macumba Tem que ver, neguinho, eu chego aqui rindo Olha esse cordão que nem bola de tamarindo Tá ligado, tá ligado, quer que eu vou mandar O Yoroshi, eu sou novato Mas eu chego aqui pra te esculachar Focô, neguinho, e não se atinge Olha a sua testa, parece até uma marquise Focô, neguinho, se liga na moral Tá dançando a dança da macumba Tá com síndrome de Down Vem que vem, se caô sem desespero Olha a sua testa, parece até um pandeiro Fidelidade Vem, neguinho, se liga que eu vou falar Até até um piruleto top Vem, 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 se eu ver o que você vai vendo Vem aqui no pro estado e que aqui é por o talento Qual foi, neguinho, fica esperto Você é pequeno, tu fica debaixo do elo no chinelo Qual foi, neguinho, se liga sem tarro Olha o seu nariz maior com o braço do Cristo Redentor Quero votar maluco, eu vou votar maluco Meu nariz é o Cristo Redentor Seu berço maior do que o pão de açúcar Olha a moral, meu parceiro, ela comprou uma peruca Deixa eu te falar, falou do meu nariz Mete o pé da frente, tu cheirou, pode giz Puta que pariu, neguinho Eu tô tranquilo, é um berço de carne moída A gengiva sua é a pedra do postão Em Itapatiara Moral neguinho, tchacaluzo, tchackevara Maluco, meu crânio é grande O verso é comum E a sua testa maior que o ônibus da mil e um O outro lado da ponte Olha pro horizonte Ebo drama, não cigana, não reclama Um beijo tá na luz e outro beijo tá na lama Calma, calma, calma O meu nariz escorreiro Quero visado no meio do lado Precisa de um dinheiro pra tu Olha a moral, morri igual na last Quer gastar com o bigodinho e quer fazer arte Cê tá ligado é o seguinte Negão de amarelo igual a barela de Leonardo da Vinci Torça amarelo que gostou da batalha, ei Batalha por maneira MC Orochi, MC Neuro Tô tranquila, tô tranquila, tô tranquila, meu cabelo é carne moída e seu cabelo é carvão Mas puta que pariu, mando de novo Parece até o King de novo Deixa eu te falar, eu jogo Candy Crush Você faz o quadro, não é sal de blush Muita que pariu, você passa na face Ele tá partindo nesse desesperado com face Deixa eu te falar, tô tranquilo Agora eu vou matar o bonequinho do batão Caralho, eu chego no argumento Eu vou te prender, eu vou matar quem eu do passatempo Caralho, eu vou matar quem eu do passatempo Caralho, eu vou matar a televisão Caralho, eu vou matar o nome do nada Vingança nunca é plena Deixa eu te falar, parceiro, tá acontecendo É o terceiro raio e eu ainda não tô te vendo Vai tomar no cu, rapor Aí neguinho Aí neguinho, eu não percebo hoje Você quer me gastar boquina Foi e roubou do caranguejo Só foi neguinho, aqui não tem brincadeira Olha só o seu nariz, igual tamborim de capoeira Então tá gravando o saceiro Vê se fica esperto Já que é capoeira, vou te dar E vou te dar, é o martelo Vem que vem neguinho, aqui não tem triste Olha o seu nariz, parece até a torre de Paris Vem que vem neguinho, aqui não tem change Então desse jeito, parece até o bonito do grand change Caralho, eu chego no papo, não é torto Olha o seu nariz, que é o cozinho do cachorro Caralho, eu vou falar Eu chego no trampolão, aqui vou te esculachar Talidade, eu vou passando, tô agora Chego no trampolão, aqui eu vou esculachar Que agora, tá foneguinho Porque agora eu vou mandar, no verso improvisado eu vou te esculachar Dona festa você é de, pode tocar, não é? Not Britney Vem que vem Vamos MOSTRAM